Versão Brasileira, Herbert Richard Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado Fala galera, tá começando mais o vídeo, então roda a vinheta Já vai deixando o like aí embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal E galera, deixem ideias de desafios pra eu trazer no próximo vídeo Mais ideias engraçadas e criativas Mas antes de começar aí com os desafios, eu queria indicar um aplicativo muito bom pra vocês E é pra você aí que gosta de futebol E é o OneFootball Onde você vai receber todas as notícias do seu time favorito Resultados, destaques Então se você quiser ficar aí por dentro de tudo Baixe o OneFootball Eu vou mostrar aqui como é que funciona pra vocês Quando você abrir aqui o aplicativo, já vai aparecer pra você escolher a seleção Então você vem aqui, aperta ok E permitir Vem aqui e adiciona seu time favorito E aqui ó, já aparece todas as informações do seu time E como ele se encontra nesse brasileirão E é isso, tem várias outras coisas que você pode ver do seu time Escalação, resultado Como se encontra seu time na tabela Quando é que vai ser o próximo jogo E entre várias outras coisas legais E é isso, o aplicativo é gratuito E tá disponível pra Android e iOS Enfim, vamos aí pros desafios de hoje Bota a máscara de velhinha e vai em uma academia Bota a maiscara de velhinha e vai em uma academia E aí E aí E aí E aí Música 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 Reclama do valor de alguma coisa mais paga, mais caro Pipoca é? É, pipoca e salgadão Deixa eu sentar aqui Tá quanto? Um real qualquer um Um real? É Isso tudo E um real é nada, meu filho? Rapaz, esse preço aí tá um absurdo Meu real é? Um real Só esse valor, não negocinha não Não, meu filho A gente já sai a 50 centavos a unidade Pra vender um real É mesmo? É, já anda, já se cansa Já anda, já anda Cansa, 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 cansa Doente, 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 doente E a gente tem preço mesmo É mesmo? É só esse preço mesmo, né? A senhora faz Por 50 Deixa eu dar na sua mão aqui Tirar da carteira Não, eu só faço Se for por 50 Só quero se for por 50 50 o quê? 50 reais Pra tirar uma pipoca? Não, eu quero uma pipoca Eu não quero por um real, não Só quero se for 50 Não, mas piorou É que ele tira mesmo Não, eu não quero tirar, não Eu quero Tome, eu quero uma pipoca Me dê uma pipoca? Me dê uma pipoca? Me tucaram essa pipoca, meu Obrigado Tem mais uma água É uma água Tem mais uma água É porque eu tava com sede Obrigado, viu? Chega nos homens Fica olhando pra eles E fala Você tem um perfil Pra posar pelado Em uma revista gay E oferece um cachê Irrecusável Olá, tudo bom? Posso dar uma palavrinha Dois minutinhos? Pode Coisa rápida Pode Eu tava olhando vocês de longe Eu trabalho meio que assim Descaracterizado Pra ninguém saber E geralmente revista O negócio é pegadinha não Eu já te vi já Tu faz pegadinha, né? Pegadinha de quê? Pegadinha de tudo Pegadinha de tudo? YouTube YouTube Tudo É não É meu canal É meu canal É teu canal? E a gente 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 Eu fiquei olhando Se tem alguém gravando Alguma coisa Posso dar uma palavrinha Com vocês rapidinho? Eu vou tomar Dois minutos Eu só tenho Aí serve pros três Se alguém interessar Eu tava olhando vocês Ali de longe Conversando aqui Daí E aqueles caras Que foi peso Não foi dele E aqueles caras Que foi peso Não foi dele E o Edson Picharido E o rolo Ali O rolo Foi aquele negócio Liberado vocês, né? Deus E aí, beleza? Tudo bom com vocês? Posso dar uma palavrinha Rapidinho com vocês? Vê só Tinha como abaixar o somzinho Aí Vou dar uma pausinha Só pra eu Tanto que fica melhor Pra eu explicar Tá ligado? Eu tava olhando vocês Ali de longe É porque eu trabalho disfarçado Eu não venho com roupa social Nem nada Porque eu faço parte De uma empresa Que vocês conhecem O shopping aqui Eu trabalho lá Aí a gente tem o nome O nome da empresa Safadinhos.com Vocês costumam ver Muito revista? Revista? É, revista 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 não, né? Vez em quando A gente assiste vídeo, né? Vídeo É porque ninguém hoje Assiste ver mais revista, né? Pronto Qual o projeto Da nossa empresa? É... Não sei A última revista Que vocês viram Enfim A turma bota mais O público jovem, né? Público jovem Os caras sem camisa Tudo bonitinho Não sei o que A turma mais jovem E como eu tava olhando O perfil de vocês A gente tá procurando Um perfil mais assim Mais experiente Vamos dizer assim Na faixa de uns 30 30 e poucos anos Daí eu tava olhando Vocês de longe Pra gente fazer Meio que uma Eu pegar o nome de vocês Pra fazer um cadastrozinho E a gente começa Com o valor inicial De 7 E pode estender Até 20, 30 mil reais Não é mentira Vou dar o crachazinho Da minha empresa O nome é safadinhos.com Safadinhos.com Mas é assim É uma coisa Que vocês até Podiam topar 30 conto Podia ser uma dupla Já que tá com Uma bermuda azul igual Mas é uma Pra uma Revista porno gay Tá ligado? Aí vocês iam Tá abraçadinho Com uma calça azul Um do lado do outro Um pegando No brincandinho Do outro assim Não, pô Mais 30 mil Tu não ia fazer Esse sorrindo não? 30 mil É Chega junto Do cara Pra pintar Uma ideia Só no almoço Tem boa Aqui Não, mas Ia rolar Uma química Com vocês Porque vocês Já são amigos Tipo Não ia ser Um rapaz Que vocês Encontrar do nada Por 30 mil Mas você tem um perfil Que eu tava olhando Ali de longe Eu posso deixar Nenhum crachazinho Não? Safadish.com Perfil Não perfil Não, pô Relaxa Relaxa É só uma proposta Se não quiser Beleza Não, mas Por 30 conto Pode comprar Não, de boa Não, de boa Se vocês Não, não Beleza Se vocês não querem Beleza Mas a proposta é essa Não, pô Não, beleza Mas vai ficar legal Vocês dois de calça azul Se agarrando Por trás Um do outro Vamos pra próxima Aqui ó Pede pizza No celular De frente ao Atendente Da pixaria Ah, ué Da pixaria de abril É? Isso Ah, tem um lugar Funcionante? Ah, sim Funcionante Tá ok? Ah, sim Funcionante Queria uma pizza Que é conenta Não, só Quanto, só parte de quarta Quinta e sexta Tem nordestina Frota Tupinita Só burguesa Tem Impressada É lá Eu queria uma pizza De Faz duas de calabres E o de bacon Duas de calabres E o de bacon Só Qual Qual a espessura da massa Qual o que? A espessura da massa Fina, bota a fina 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 Eu vou aí buscar Vou buscar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou buscar Pronto Pronto Vou aí Vou pagar a vista A vista? Não É Tchau, tchau. Tamo junto, valeu e falou.